Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim aqui pra compartilhar algo com vocês. Eu vim agora, né, lá da rua que eu tava vendendo os livros, né, que eu já compartilhei com vocês nos stores, mas eu achei muito legal vir aqui conversar um pouquinho com vocês, porque, com esse tema de porquê eu, porquê que eu devo estudar, tá? Eu sei que não tem muito a ver com porquê que eu fui vender os livros, mas, na verdade, tem tudo a ver e vocês vão entender agora. Eu li ontem, acho que foi ontem ou ontem nos stores pra vocês, algo que dizia aqui nesse livro, que é no Projeto de Vida, que diz assim, ó, o que você faz hoje determina quem você será amanhã, portanto, planeje, organize, haja, haja, gente, e controle seus resultados. Falando sobre a venda dos livros, né, sobre ter que sair pra rua pra vender, né, meter a cara e ir lá, eu achei muito legal trazer essa parte do livro falando pra vocês, porque, realmente, muitas vezes a gente espera pelo outro fazer algo pra gente, mas, na verdade, quem tem que correr atrás somos nós, quem tem que agir somos nós, e quem tem que planejar e controlar os nossos resultados somos nós. Não é o nosso marido, não é o nosso filho, não é a nossa filha, então, o sonho, ele só depende de nós pra que isso aconteça. Ai, Gi, mas o que que isso tem a ver com estudo? Gente, tenho certeza, tá, eu coloco isso pra vocês aqui, que eu tenho certeza que se eu não tivesse lendo esse livro aqui, tá, que é o Projeto de Vida, que vem em todos os cursos da faculdade da Unicesumar, de repente, eu não estaria saindo pra rua pra vender, por quê? Porque sair pra rua pra vender livros é um desafio, né, sair pra rua pra vender os livros, sair pra rua pra falar com as pessoas, né, nesse período de período de pandemia é um desafio, sim. Por quê? Porque você com a máscara, as pessoas muitas vezes não te dão atenção, até compartilhei algumas coisas nos stories com vocês e resolvi trazer esse tema pra cá, falando sobre estudar, porque eu achei, assim, ó, muito viável, tá, se você não tem estudo, se você não tem coragem, se você não tem ânimo, se você não tem vontade, como que você vai conseguir atingir os seus objetivos, os seus sonhos, não é verdade? Então, a gente precisa, sim, se preparar pra enfrentar a vida de uma forma mais leve. Eu fui lá, eu recebi muitos e muitos e muitos não hoje, tá, gente, foram muitos nãos, e alguns sims, mas pra mim o que prevalece sempre vai ser o sim, não é a forma com que as pessoas me entregam, não, mas é como eu vou continuar correndo atrás do sim que importa, entende? Então, por isso eu trouxe esse tema pra vocês aqui, falando sobre também o livro, né, do Projeto de Vida da Uniceza do Mar, porque eu achei interessante falar sobre isso. Aqui fala, né, que a gente precisa agir, que a gente precisa planejar, que a gente precisa controlar os resultados. É claro que pra eu ter um sucesso, pra eu conseguir dar o meu curso, pra eu conseguir, né, comprar meus materiais, eu tenho que planejar tudo isso, porque eu não posso depender do Sérgio pra isso, sabe? Então, aqui nesse livro que eu tô estudando, foi muito maravilhoso pra mim nesse período, porque me deu um up a mais pra eu poder fazer aquilo que eu tinha que fazer, que era o agir, né? A gente não pode ficar só esperando pelos outros, a gente tem que agir. Então, eu queria deixar isso pra vocês hoje aqui, né, compartilhando essa história, compartilhando esse momento que eu tive hoje, né, da venda dos livros, e também falando, né, do Projeto de Vida da Faculdade da Uniceza do Mar, que ele vem, gente, esse projeto em todos os cursos da faculdade. Então, vale a pena vocês conhecerem. Ai, Gi, mas eu não posso agora. Gente, às vezes a gente dá valor pra tantas outras coisas, né, come tantas outras bobagens e acaba não economizando pra fazer algo tão importante que é investir na gente. Então, deixo isso pra vocês aqui, invistam em vocês, porque vale a pena. E conheça um pouquinho mais lá da faculdade, porque até o dia 12 agora, eles estão com a primeira parcela de R$149,00, depois você paga só lá em março. Então, vale super a pena você começar a encarar em 2021 aí, conquistando os seus sonhos, correndo atrás dos seus sonhos. E, Gi, por que que eu devo estudar? Porque sim, gente, a gente estudando, a gente consegue chegar mais rápido aonde a gente quer, tá? Eu só consigo chegar onde eu quero hoje, porque eu estudo, porque eu tô correndo atrás, tá? Porque eu tô realmente buscando conhecimento e o conhecimento, ele nos leva lugares maiores, tá bom, gente? Deixo aqui pra vocês, então, esse vídeo. Espero que vocês gostem e comenta aqui embaixo pra mim se você tá estudando, se você pretende estudar esse ano de 2021. E se você já deu uma olhadinha lá, como que tá as parcelas, como que tá os valores, se realmente dá pra vocês encararem nesse ano, ou se ainda tá difícil aí de vocês começarem a estudar. Tá bom, gente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!